Decore traz agora para você uma super novidade. Bem-vindo aí a uma grande academia. E nós estamos com o arquiteto deste grande projeto, Lucas Lincoln. Lucas, primeiramente, parabéns pelo grande projeto. Lealte maravilhoso. Tudo muito bem pensado. Obrigado pelo convite de estar participando. Nós preparamos um projeto, foi muito elaborado. Foi um projeto que foi muito pensado com os proprietários, com os donos. Nós estudamos muito a questão do fluxo, do uso dos materiais. E eu acho que está se tornando um projeto realmente incrível. Lucas, você usou agora uma palavra que me deixou curiosa. Você usou o termo fluxo. Realmente, quando você tem um estabelecimento comercial ou uma academia como essa, o fluxo de pessoas, o número de pessoas que estarão ali, é importante? Sim, exatamente, Lealinha. O fluxo é uma coisa muito importante dentro dos espaços. Os espaços comerciais, espaços públicos em geral. A gente precisa pensar muito bem que tipo de material usar. A composição, a matéria, o tipo de superfície. Porque ele vai atender, no nosso caso especificamente, crianças. A nossa academia é voltada para o público infantil. Então, a gente teve uma preocupação muito grande com materiais que não tivessem trabalho, que não escorregasse, que não desse manutenção. E que ficasse também muito harmônico nos ambientes. Mas você também é um grande profissional na área residencial e de interiores? De fato, eu trabalho muito com projetos residenciais interiores. Mas eu trabalho com todo tipo também de projeto comercial, corporativo, grandes projetos. Hoje nós temos um projeto que se trata de uma área urbana, de uma área de urbanismo muito grande, que vai ter rodovia, lago, escritório. Então, a arquitetura tem um leque muito variado de possibilidades. Eu gosto de estar atuando onde eu consigo uma oportunidade. Eu gosto de explorar diferentes caminhos. Olha que legal! Isso é tão importante! Vamos falar agora dessa grande academia. Qual foi a concepção? Então, essa academia, o nome dela é a Academia do Tio Arthur. A concepção foi trabalhar com o projeto através da metodologia de trabalho da equipe. Da metodologia da academia. Então, eu pensei, a princípio, em criar uma fachada que fosse um grande cubo de água, que pudessem estar os alunos dentro desse espaço. Então, eu conto uma historinha que a criança chega através da terra, ela vai passando pela selva, entra dentro do submarino e cai no cubo de água, onde vão ter as piscinas. Então, através dessa linha de raciocínio, eu criei, a gente trabalhou um fluxo, o fluxo de entrada do aluno para os vestiares e depois para a parte das atividades das piscinas. Então, isso foi uma construção, uma linha de pensamento para conseguir executar o projeto. Eu não simplesmente pensei onde seria. É lógico que existem as variantes físicas dos espaços, que vocês vão ver. As piscinas ocupam muito espaço. Então, isso foi algo determinante dentro do projeto. E, a partir disso, eu criei toda essa historinha, vamos dizer, para a gente conseguir trabalhar um layout legal, bacana, diferenciado e contemporâneo. E esses espaços, quais são os materiais que você utilizou? Você usou revestimentos diferentes? Para cada espaço, você usou um revestimento específico? Fala para a gente. Sim, exatamente. Nós trabalhamos muito a questão da superfície, o contato. Então, nas partes externas, nós trabalhamos com porcelanato mais rústico, que tem aquela aspereza, que é antiderrapante, que pode molhar, que as crianças não escorregam. Na parte interna, nós trabalhamos com elementos mais naturais e sem o brilho. Aquele porcelanato polido, nós não estamos utilizando. Nós estamos utilizando algo mais natural. E, na parte dos vestiários, nós também trabalhamos com bastante nesse sentido. Grandes formatos, peças maiores, para dar mais amplitude. Cada vez mais a gente está trabalhando com peças grandes, para não ter tanto rejunte, para não ter tanta manutenção. A ideia é mais ou menos essa. Para você, como arquiteto, qual é a grande diferença dos grandes formatos? Os grandes formatos, eles proporcionam uma dimensão melhor para os espaços. A gente se sente maior, a gente sente um espaço mais amplo, mais limpo, sem emendas, sem rejunte. Então, quando você aumenta o revestimento, você aumenta toda a escala do projeto. Isso é muito interessante. E a tendência é cada vez mais trabalhar formatos maiores, por questão de limpeza, tecnologia também. Os materiais são cada vez mais resistentes, mais fáceis de serem aplicados. Isso é muito importante também. Como é que você diria para o público final, que não conhece esse universo como arquiteto, como é que são feitas essas escolhas? Então, essas escolhas, elas são baseadas na funcionalidade mesmo, né? Os porcelanatos polidos, eles se usavam muito há uns 5 anos atrás. O pessoal gostava muito de trabalhar com esses produtos, né? Só que com o tempo, a gente começou a observar que para manutenção era melhor o que não tinha o brilho, que é aquele mais recetinado, mais fosco. Era mais fácil de limpar e fica mais bonito também, que aparenta um aspecto mais natural. Atualmente, o mercado tem buscado muito elementos naturais. Então, tem fugido um pouco do brilho, daquela coisa que ofusca. Então, a gente está partindo para essa linha. Olha só, você mencionou elementos naturais e nós estamos aqui na Florença Color Mix. Os nossos agradecimentos que nos recebe, traz este grande projeto de Lucas Lincoln. E aqui, a gente tem alguns, por exemplo, alguns elementos naturais, como o tijolinho. A gente fala muito desses elementos naturais. Quer dizer, Lucas, que esses elementos naturais, eles também são muito bem-vindos em projetos corporativos e comerciais? Com certeza. Essa é uma gama que a gente vem explorando cada vez mais, né? Porque, hoje em dia, o comercial está se fundindo muito com o projeto residencial. Então, cada vez mais na linha corporativa, a gente busca ambientes que se assemelhem com residência, com grandes projetos, com uma coisa corporativa mais bem elaborada. Por isso, a gente busca esses elementos. Agora, Lucas, esse outro projeto que você traz, que também é um projeto corporativo, é um prédio, são muitos metros quadrados. Isso. Hoje, nós temos duas linhas de projeto aí dentro. Uma é a arquitetura, que nós trabalhamos dentro de uma edificação pré-fabricada, de concreto protendido. E a parte urbana, urbanística, que rodeia esse edifício. Então, nós vamos ter um lago, um estacionamento, um espelho d'água, as rodovias que cercam o edifício e toda a infraestrutura para atender a fábrica. Esse projeto trata-se de uma fábrica, onde são produzidos insumos agrícolas e toda a parte de escritório fica junto com essa fábrica. Então, nós especificamos uma linha mais brutalista, vamos dizer assim, com concreto, acabamentos mais escuros, para dar um ar contemporâneo e, ao mesmo tempo, que dê essa linguagem mais comercial também. Nossa, ficou maravilhoso. Aliás, está ficando, né, gente? E nessa obra, por exemplo, como é que você fez para escolher o piso? A gente vê aí que é uma metragem grande, você tem que levar em conta essa questão que você mencionou de fluxo. Você começou por onde? Nós especificamos o material aqui na Florença Color Mix porque nós buscamos algo que fosse diferenciado no mercado. Então, nós encontramos um formato que me agradou muito, que foi o 61 e 20, em duas tonalidades. O polido, que seria para a área de recepção, e o acetinado, que seriam para áreas dos escritórios. E nós trabalhamos essa linguagem pensando mais em todo o edifício, como tendo vidro, concreto e metal, nós utilizamos esse formato de piso. Quer dizer, você criou ali uma harmonia com os demais elementos que já existiam. Exatamente. Nós pensamos em todo aquele contexto que já existia, trazendo essa ideia mais contemporânea. Olha só! Adorei, Lucas! Adorei este grande projeto, estes grandes projetos que você trouxe hoje. Mas você volta, porque eu fiquei curiosa. Nós ficamos, né? Eu quero conhecer os seus projetos residenciais. Volto sim, com certeza. E fica aí os nossos agradecimentos à Florença Color Mix, que traz o universo de revestimentos. Para revestir pisos, paredes, trazer elementos para a sua casa. Aqueles elementos que vão trazer um charme todo especial. Florença Color Mix, revestimentos que inspiram.